Os seus sonhos vão acontecer num reino especial A pequena sereia virá chamando pra brincar Vamos juntos, ondas pra lá e pra cá Vamos juntos, atrás dos tesouros que são pra se encontrar Irrível, dançando e sorrindo entre cavernas e ondas no mar Vamos juntos, novos amigos fazer Vamos juntos, aventura sem fim Nós vamos conhecer, que incrível Cantando e rindo, quero pular e brincar com vocês Nós vamos juntos, mais uma vez Nós vamos juntos, mais uma vez Nós vamos juntos, mais uma vez Nós vamos juntos, mais uma vez